Esse é um cápsule e nós vamos falar agora do PAC do Lula, o novo PAC, o PAC 3, que lógico, vai ser a mesma merda que o PAC 1 e o PAC 2 vai acabar sendo um monte de dinheiro entregue pra construtora, empreiteira e coisa e tal, pros amigos do Lula, sendo que, no final das contas, um monte de obra vai ficar parada, nada vai ser resolvido, nada vai ajudar. Mas eu já falei sobre isso no outro vídeo, né, que eu falei sobre o PAC. Agora, deixa eu falar pra vocês sobre o problema do IBAMA. Por quê? Porque o IBAMA vai ter que licenciar essas obras do PAC. E um monte de obra do PAC tá parada exatamente por conta de licença do IBAMA. Ou seja, olha que legal, o governo dá um monte de dinheiro pras empreiteiras e elas nem podem fazer a obra porque o IBAMA não deixa. Olha que legal. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o novo PAC corre o risco de enfrentar gargalo de licenciamento do IBAMA, dizem fontes no governo. E aí, eles vêm trazendo aqui que, olha só o número de processos por servidores do IBAMA, quadruplicando porque tem muito processo, mas pouco servidor e coisa e tal, mas o problema não é esse. O problema do processo no IBAMA chama o dilema do servidor público. Qual que é o dilema do servidor público? O dilema do servidor público é o seguinte. Se esse cara aceitar o processo, vamos supor, você quer construir uma estrada, beleza. O servidor lá do IBAMA olhou, viu todos os estudos e coisa e tal. Se ele pegar o carimbão dele e disser, ok, ele tá botando o emprego público dele pendurando naquela sua obra. Se der uma merda, se der um escândalo qualquer e vazou o asfalto da estrada e matou o tatu azul da guela amarela, sei lá, o último exemplar da espécie e coisa da hora. E dá aquele escândalo no Jornal Nacional e o Leonardo DiCaprio vai falar, a Greta vai falar e não sei o que lá. E aí você, funcionário público, que deu carimbão lá naquele negócio ali, meu amigo, você se fodeu, cara. Você se ferrou. E por outro lado, se você ficar enrolando com o negócio, se você não fizer nada com o seu processo, não tem problema nenhum. Lembra, você é funcionário público, você não pode ser demitido por incompetência, por atrasar tarefa, por porcaria nenhuma. Você fala, não, preciso de mais um estudo. E o tatu azul da guela amarela, como é que fica aqui nesse negócio? Preciso de mais um estudo sobre os rios, não sei o que lá. Enfim, você ficar pedindo exigência pra sempre, não tem problema nenhum. Isso, esse é o incentivo do funcionário público, né? Se ele aprovar qualquer coisa que ele aprovar, ele tá se ferrando, né? É o que eu falo, que é todo um incentivo. Por que que os rios públicos são tão ineficientes no Brasil? Na verdade, no Brasil não. No mundo inteiro, tá? Esse fenômeno acontece no mundo inteiro. Não é porque a pessoa em si é má, é incompetente, não sei o que lá. Não, é porque o incentivo dela é pra não fazer nada. Quanto menos ela fizer, melhor pra todo mundo, melhor pra ela, porque ela tem menos risco de errar. Se você faz alguma coisa, você tem um risco de errar. Se você não faz nada, você não erra. E olha só, no final das contas é, você não tem prêmio nenhum pra fazer coisas no serviço público. Então, o seu salário não vai aumentar se você virar um carimbador e aprovar todas as obras do Ibama. Não vai ganhar nada mais por isso, né? Por outro lado, cada carimbo que você botou lá seu, meu amigo, você tá botando o seu pescoço na reta. Porque se der uma merda grande, e toda obra pode dar problema, todo mundo sabe disso. A obra, dá pra fazer uma obra segura? É lógico que dá. Mas no final das contas, risco de alguma coisa sempre existe, né? E o risco de alguma coisa acontecer e sair no Jornal Nacional, e sair, virar um pega-paca-paca e quererem achar o cara que aprovou o negócio, e o seu nome tá lá no meio da coisa, esse risco existe. Já aconteceu com um monte de gente, infelizmente. Nunca acontece com um cara que não faz nada. E aí, você ainda tem o outro estímulo. Olha só, esse gráfico, que lindo esse gráfico. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que tem que contratar mais servidor pro Ibama. Olha só, precisamos de mais dinheiro. Tem que contratar mais servidores pra cá. Precisamos de dinheiro pro Ibama, porque estamos sobrecarregados e coisa e tal. Repara, é o que eu falo pra vocês. O servidor público que se esforça, que cumpre o papel dele no prazo adequado, sabe o que ele ganha? Nada, na verdade. Ganha o risco de ter feito uma merda e ser culpado pelo erro. Se, por outro lado, ele fica parado, ele não faz nada, ele atrasa, ele ainda pode virar e falar assim, ó, precisamos de mais dinheiro, porque a gente não tá conseguindo cumprir o número de processos que tem aqui no Ibama. Então, é um ganha-ganha. O servidor público, ele só ganha se sentar em cima de processos. Nenhum servidor público é burro de aprovar processo no Ibama. É por isso que nada é aprovado no Ibama. Porque só quando alguém vai lá e bota dinheiro mesmo, vira pro pessoal, ou dá pressão política, né? Fala pro canal, tem que mandar aprovar e não sei o que lá, que as coisas são aprovadas. Se não for desse jeito, não vai, porque nenhum é maluco. O cara tem todos os benefícios de pedir mais um estudo, de pedir mais esclarecimentos, de pedir mais detalhes, mais informações, mais documentos e nenhum incentivo pra efetivamente aprovar a coisa, né? É isso que acontece. Eles falam aqui, não porque, olha só, tem ficado 3 mil casos pra cada funcionário, mas e daí? Isso é muita coisa? Isso é pouca coisa? Não dá pra saber. De repente, 3 mil casos é pouca coisa pra caramba. Mas repara como é que o esquema, o fato de que fica tudo quanto é funcionário do Ibama sentado em cima dos processos sem aprovar porcaria nenhuma, repara como é que isso dá vantagem pro Ibama. O Ibama agora pode reclamar, não, precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais verba, tem que contratar mais gente. Cara, é assim em todo serviço público. Eu já dei o exemplo pra vocês da escola, né? Tem duas escolas na sua cidade. Escolas públicas, gerenciadas por servidores públicos. Uma delas é o servidor público todo animado, o cara quer fazer a coisa bacana, quer atender a comunidade, ele dá um jeito de ter as aulas todas lá, de conseguir ter professor pra todos os alunos, os alunos estão todos satisfeitos e coisa e tal. O outro é o servidor público inteligente, que já é servidor público há mais tempo, que sabe que ser proativo no serviço público é suicídio. Ele não faz porcaria nenhuma, não contrata ninguém, deixa faltar professor, nada funciona na escola, coisa e tal, beleza, né? Chega no final do ano, os dois vão ganhar a mesma coisa, porque você sabe, né, salário servidor público é o mesmo, você não ganha nada por produtividade, não ganha nada por nada. Chega no final do ano, na hora de rever o orçamento, a escola que tudo funcionou, ela fala, ah, eu queria mais orçamento pra ampliar a minha escola, eu falo, não, pô, mas tudo funcionou aí, você não precisa de dinheiro, né? Tá tudo funcionando. A outra escola aqui, tadinho dele, olha só, nada funcionou, faltou professor, faltou giz, o banheiro tá quebrado, eu tenho que dar dinheiro pra essa escola que as coisas não estão funcionando. o incentivo é pra não funcionar. Não importa quanto dinheiro o governo coloque no serviço público, não importa quantos funcionários se contratem pro Ibama, não importa o que que se faça, sempre o incentivo do funcionário público é pra ficar parado, pra não fazer nada. Qualquer coisa que ele fizer, ele tá arriscando o cargo dele de emprego público. Se ele não fizer nada, ele não tá arriscando nada e continua recebendo o salário do mesmo jeito. Então é isso que acontece, né? E as obras do PAC vão ficar paradas por isso. O que é uma pena, porque botaram até ferrogrão aqui, lembra? Que na época do Bolsonaro, ela ia destruir todas as terras indígenas e acabar com a Amazônia. Nossa, que terrível isso daqui. Agora tá no PAC, e tá com pressão pra ser passada, pra ser aprovada lá no Ibama, né? No final das contas, é o que eu falo pra vocês. Ambientalismo é só esquerda com a cor diferente. É o vermelho virando verde. Não muda nada, é só ideologia. Não tem nada de sério nesse pessoal ambientalista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.